Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 100 bolas, numeradas de 0 a 0, 0. A primeira dezena tá na tela, bola amarela, 12. Amarela, número 12. Bola verde, número 83. Verde, 83. Loto Mania com três sorteios semanais. Bola amarela, 52. Amarela, número 52. Na sequência da Loto Mania, tem Mega Sena. Bola branca, número 20. Branca, 20. Esta semana, excepcionalmente, dois sorteios da Mega Sena, hoje e sábado. Bola amarela, 92. Amarela, número 92. Foram sorteados cinco números, faltam 15. Bola marrom, 64. Marrom, número 64. O globo segue girando, pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Bola laranja, 79. Laranja, número 79. Bola vermelha, 81. Vermelha, número 81. Bola rosa, 56. Rosa, 56. Bola vermelha, 11. Vermelha, número 11. Foram sorteados dez números, faltam dez, você ainda tem muitas chances. Bola preta, 47. Preta, 47. Bola marrom, 54. Marrom, número 54. Na Lotomania, você concorre a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. Bola laranja, 59. Laranja, número 59. E aí está marcando, mais uma dezena chegando. Bola vermelha, 61. Vermelha, número 61. Vem, sorte, vem, sorte. Bola vermelha, 01. Vermelha, número 01. Já foram sorteados 15 números. Faltam cinco. Bola azul, 25. Azul, número 25. Lotomania com sorteios às segundas, quartas e sextas. Bola amarela, 82. Amarela, número 82. O globo girando, você chamando, a sorte chegando. Bola rosa, 16. Rosa, número 16. Estamos na torcida. Boa sorte para você. Bola cinza, 58. Cinza, número 58. E agora o vigésimo e último número da Lotomania. Bola rosa, 96. Rosa, número 96. As 20 dezenas sorteadas na Lotomania foram... Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Após a apuração, fique atenta, fique atento à página da Caixa. Loterias.caixa.gov.br. E aí, oi. E aí, oi...